Eita que larica braba, o mano pega uma bolachinha aí, pra dar aquela forrada. Ixi, acabou. Vai lá no mercado comprar mais. Ah, folks, nem pensar, né? Agora eu vou tirar um cochilo, porque depois eu vou assistir o Brasil nas Olimpíadas. Isso não vai ficar assim, ou tem um plano. Fala, folks, minha consagrada. Everaldo José, seu rato da quebrada, tem uma missão pra você, meu camarada. Manda braba, minha rainha. O polentão do humano não quis comprar minha bolachinha, então bora confiscar os cheetos do bobão. É pra já. E para no clima dos Jogos Olímpicos, entrar um arremesso de ratos eu quis preparar. E os cheetos do polentão, nós poder devorar. Bora mandar tudo pra dentro. Everaldo José, tive mais uma ideia, seu mané. Bora colocar um bananão dentro do pacote. Agora é só fechar. Ai, Fouquinha, agora eu vou comer meus cheetos e assistir o Brasil nas Olimpíadas. Vai sim, humano querido. Ô, folks, o que significa isso? É humano na modalidade trollagem, Fouquinha, já é medalha de ouro. Brasil! E aí